Eu estaria sentindo todos te falassem que já esqueci você Que nem lembro mais de nada, nem das noites risadas Que a nossa história está ali na frateleira Eu seria um idiota se falassem que a saudade já lembra mais meu nome Nossas fotos eu rasguei sua metade Pode vir de mim Eu já sei e já sabe que eu não te esqueci Eu não te esqueci porque já levei umas frases da nossa história Antes de dormir E para tudo aí Que nem umas palavras eu juro o tempo espringar Nem vai demorar Eu casei com a saudade e tô na vontade Eu não te esqueci E para tudo aí Que nem umas palavras eu juro o tempo espringar Nem vai demorar Eu casei com a saudade e tô na vontade Do Portal Ternura Eu jamais vou esquecer Fala gente, quem fala é o Renan Felipe Quanta alegria estar aqui no Portal Ternura Podendo compartilhar com vocês um pouquinho da minha história Um pouquinho da minha trajetória Tô lançando agora um DVD Chamado Ao Vivo Por Aí É um formato 100% diferente do mercado Que na verdade toda essa produção Tudo isso que a gente fez Foi para fazer Chegar até você que acompanha meu trabalho Até você que gosta de música boa Foi para chegar o melhor até você Então todo esse trabalho, todo esse empenho Foi pensando em você Então quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho É só me seguir lá no Facebook Renan Felipe Oficial Vai encontrar essa latinha aqui E vai poder ser meu amigo Tá bom? Então assim, eu conto com você Gostaria de agradecer ao Portal Ternura Pelo espaço, pela oportunidade E eu sei que nós Portal Ternura Você e Renan Felipe A gente pode construir Um alicerce muito bom E fazer a diferença aí Tá bom? Muito obrigado Um beijo no seu coração